Senhoras e senhores, chegamos às semifinais da Copa do Mundo 2022 no Bombapete. Tá ligado que a gente vai encarar a Dinamarca e do outro lado do chaveamento tem Senegal e Portugal. A história deles foram a seguinte, Senegal eliminou a Argentina nas quartas por 1x0 e a seleção portuguesa pegou a braba contra a Bélgica, históricos 9x8 nos pênaltis. Do outro lado a gente eliminou tranquilamente a França, 1x0 chorado nas oitavas, nas quartas 1x0 pra cima da Inglaterra e a história da Dinamarca nas oitavas, 1x0 na Sérvia e nas quartas 1x0 também em país de Gales. É a Dinamáquina que tá querendo ir pra decisão pela primeira vez. Só que a gente não vai deixar, eu espero, a artilharia da Copa do Mundo tem Kylian Mbappé e o Messi, cara, com 4 gols, além de outros jogadores disputando essa braba. Mas o Messi não joga mais e também o Mbappé. Então a gente pode chegar? Ou será que não? Não estamos ali na lista porque fazemos normalmente gol 1 jogador por partida e jogador diferente. Rafinha, Alexandro e Vinícius Júnior nas assistências tem um passe pra gol e a gente sim pode ser o líder nas assistências. Agora já na artilharia temos que fazer muito gol pra ter uma chance. Escalação Brasileira, vocês estão curtindo bastante esse tipo que estamos fazendo, sempre botando o time máximo titular no início e botando alguns reforços de velocidade e atacantes principalmente. Richardson tem suas chances, Matheus Cunha teve a última, Rodrigo e Anthony já jogaram e a gente sempre tá colocando o Danilo no lugar do Daniel Alves que, mano, veterano demais, fadiga ativada aqui pra ter mais emoção. Temos um time bem cansado. Vamos lá pro jogo e ver qual é se a gente chega na decisão. Esse que pode ser o último episódio da nossa série, porque se perdeu já era a volta pra casa, a gente não vai disputar o terceiro lugar. Cara, Fortalece comenta se você tá curtindo a Copa do Mundo no Bombapete. Uma Copa do Mundo raiz, mas teremos também Copa do Mundo em vários outros jogos de futebol até o início da verdadeira. Comenta aí embaixo qual o próximo que vocês querem. Copa do Mundo no PES 2021, no E-Football 2023, no FIFA 23 ou em qual outro jogo, meu irmão? Olha a seleção brasileira, Neymar decidiu nas quartas, tá focado. Casemiro tá um cão de guarda, monstro ali no meio campo. Daniel Alves, na medida do possível, vai fazendo sua parte. O Vini também tá veloz demais. E a Dinamarca, ô Dinamarca, tem o Schmeichel no gol de olho nele. Vamos bater nossa meta novamente de mil likes, a emoção a flor da pele. Jogo cheio da raiz do Bombapete, no nível mais difícil possível. Seis estrelas, um nível desbloqueado. Bola já tá rolando pra Brasil e Dinamarca. Thiago Silva já dá o tapa ali no Ney. Aparece o Rafinha, quem vem passando. O Pedro pediu, mas o passe muito em cima, né? A gente deu vacilo ali naquele toque. Paquetá toma a frente, o Brasil ainda no ataque. Bola pro Ney, esperou ela no pé, já perdeu. Dinamarca toca, vem trazendo ela. Vamos ver o tipo de jogada que eles vão fazer. Se vão mais pro contra-ataque, se vão jogar pelas pontas ou tentar bolas lançadas. Aí tem o primeiro cruzamento, o Dani e o Alves tira. Vai sobrando pro Rafinha. Tentou agasalhar ela, mas já perdeu. Dinamarca segue tentando. Vem com mais toques aí pra frente. Olha o Eriksen, tá com a número 7 aqui na Dinamarca. Não quis usar a 10. Neymar afasta. Neymar ajudando demais, né cara? A gente tem que dar uma moral pra ele. Porque além de fazer o gol nas quartas, ele sempre volta pra ajudar a defesa ali. E é um homem a mais pra proteger e a gente não sofrer gols. Dinamarca novamente no cruzamento pro Ponsen. Sobra ela com malvadeza. Já acionou o Pedro. Quem tá passando na direita é o Rafinha. Recebe essa, mas não tem ninguém. Vamos esperar a aproximação aí do Ney. Volta com ele, Neymar Júnior. Camisa 10 acelerou o passe. Era pro Vini. Bola atacou malvadeza. Neymar reclamou de uma falta. Juiz não dá. Segue o lance. Vamos trabalhar ela, Brasil. Olha o Vini. Deixou no chão e abriu ela pro Dani Alves. Que não esperou, né? Ficou olhando a bola passar. Dinamarca tem mais posse de bola no momento. 55 a 45. Eles tocam mais bolas centralizadas. E a gente, por enquanto, tá suportando bem, né? Não deixou nenhum chute perigoso. Aqui o Neymar tenta arrancar da que ele fez contra a Inglaterra. Solta a bola com o Pedro. Rafinha. Vamos abrir o jogo. Tentativa era de inverter ela com o Vini. Mas a marcação sempre tá pressionando. Às vezes chegam até dois jogadores no mesmo pra marcar. E dá aquela pressão que não nos deixa lançar uma posse de bola. O Casemiro recupera. Tem uma boa chance. Mas todo mundo fica marcado, véi. A gente corre e corre esperando alguém desmarcar. E até agora a Dinamarca tá fiel ali no sistema defensivo. Outra bola ali tocada. É o Camisa 6. Thiago Silva saiu lá da defesa pra armar. Dá o bote aqui no meio campo. Marquinhos tenta. Casemiro. Olha o Marquinhos de novo. Dani Alves. Deixa passar não. Bola tá no Ney. Do Ney pro Malvadez. É hora de ligar o modo turbo. Neymar. Vini Júnior tá disparando. Vamos acompanhar a time. Vini deixou na saudade. Vem o goleiro. Vai limpar o goleiro. É pênalti. Ele não deu. Ele não deu o pênalti. Impressionante. Vardo o jogo analisando o lance nesse momento. Em expectativa de um possível pênalti pra seleção brasileira. Pênalti comandado, sofrido pelo Vini. Véi, mais muito o pênalti, cara. A gente limpou o goleiro pra empurrar pro gol. Ele foi atropelado com duas pernas. Até atravessou a perna do goleiro. Olha o roubo, véi. O VAR tá analisando e parece que não vai chamar o árbitro não, hein. Se chamar, ele vai ter que ir pra cabine pra rever o lance também junto com a gente. E o árbitro chegou, hein. Tá revendo o lance. Vamos ver o que ele vai dar. Olha o lance no momento exato que o Vini atravessa aí, caraca. Olha, ele vai marcar o pênalti. Vamos ver. Ah, cara, ele não deu. Ele entendeu que não foi pênalti. Por quê, mano? Os pés aí, as pernas do goleiro estavam meio que transparentes. Ignoraram o pênalti do Brasil. Assalto na Copa do Mundo. Uma jogadaça do Vini Júnior. Limpou todo mundo ali pra sair cara a cara. E o Juizão não dá o pênalti. Dinamarca agradece e sai pro jogo. Vamos ter emoção e já todo mundo na pilha, né. Brasil já pegou a pilha aí do lance. Thiago Silva vai dar o bote e não pega. Outra bola. O Paul sentar numa banheiraça. Pode parar o lance. Soltou bola pro Vini. Vamos, vamos, vamos. Neymar devolveu pro Vini. Olha o malvadeza. Ele tá veloz demais. Ele tá no pique. Limpou essa pro meio. Trouxe ela no Pedro. Preparou. Chutou. Caindo na canhota ainda. Ficou difícil pro Pedroca. O irmão mais novo do Cássio finaliza por cima. Crescemos muito de produção, principalmente pelas jogadas na esquerda ali com o Vinícius Júnior que tá, mano, endiabrado. Tá acelerando, tá ligando o modo turbo toda hora. E deixando a torcida e a defesa dinamarquesa com os cabelos em pé. Vem o Eriksen. Rapinha voltando. Vamos lá, Brasa. Encaixa um contra-ataque de novo pro Vini. É só tocar nele que ele vai correr. Hoje é o dia do malvadeza. Aqui a Dinamarca tenta no Eriksen. Bola cruzada saindo da área. Fácil pro Paquetá. Rafinha briga. Ganha no alto. Mas ela não sobra pro Pedro. Dinamarca já bota no chão. Sai jogando. Pedro atropela. Juizão só olha. Manda seguir o lance. Aí vem. Aí vem perigo. Neymar ajudando. O Eriksen tá na bola. Meteu ela por cima. Afasta a defesa. Ney não consegue. Volta mais uma. Olha o perigo. Vamos lá, Marquinhos. Pressão. Dani Alves. Pegou essa. Vem Brasil pro contra-ataque. Dani Alves e Arrupace. Volta com a Dinamarca. Aí o Dani. Pegou. Não consegue limpar. Eles sempre marcam e marcam bem. Marquinhos na área. Cruzamento. Paquetá não pega. Olha a bola onde passa. Alisson foi nela. Mas passou com muito perigo. Que susto. Vini tenta disparar. Mas a marcação agora tá ficando dobrada em cima dele. Marcando homem a homem. Ney. Domina e vai. Vai Ney. Vai Ney. Dá pra caprichar. Limpou mais um. Vai dar o tapa no Rafinha. A devolução era no Pedro. Não era no Neymar. Era pra tocar no Pedro. A nossa intenção era essa. Mas o jogo não quis assim. E vem Dinamarca pro contra-ataque. A Dinamarca vem. Bola Thiago Silva não sobe. Alisson encaixa. Aos poucos o Ponsen tá aparecendo pro jogo. Aí Thiago Silva. Alexandro. Paquetá. Casemiro. Aparece. Toma essa. O Dani Alves tá pedindo. Mas a gente volta no Paquetá pra achar a jogada pelo meio. Aí circula a bola. O Brasa vem. Pedroca. Vamos tocar no Alexandro. Dá pra disparar. A marcação Dinamarquesa ficou no chão. Boa o Alexandro. Já pintou. Tocou no Pedro. A defesa não deixa essa bola passar. E o primeiro tempo acaba. Agora é 0x0. O Brasil ainda na bronca do pênalti. Não marcado em cima do Bini Júnior. E olha que o árbitro foi no VAR pra checar o lance. Acho que vocês vão concordar comigo. Que o Pedro não fez uma boa partida. Mal apareceu no jogo. Vamos meter o pombo. Henri Charlson ali de meio. Atacante. Centro avante. Uma única alteração do Brasil. Bola rolando. Segunda etapa. Tudo ou nada. Vale vaga na final da Copa do Mundo. Aí Rafinha. Tentou. Forçou o passe. Marcação já estava em cima do pombo. Chutão. É bola lançada, né? Chutão não. Mas o Marquinhos. Falhou. Tirou mal. Dinamarca agradece. Marquinhos ainda na sobra. Tenta parar a jogada. Brasil não pode dar mole. Aí está todo mundo conturbado. Tiago Silva de um lado. Marquinhos do outro. A defesa deu uma pane nesse lance. Vamos sair lá, Tiago Silva. Bota ela no chão aí com o Casemiro. Tem passagem? Tem. Bola para o Rafinha. Estava sozinho. Olha só. Aí o Ney aparece. Rafinha segura. Espera o Dani Alves. Boa jogada pelo setor da direita. O Brasil chega. Dani ainda como titular. Ele não saiu. Vai aguentando no supoco, né? O cansaço bate. Mas o veterano é fundamental. Está jogando bem. Ele dá o tapa para o pombo. Pode caprichar. Vai no R2. Bateu de cavada. Mano, a gente só deu um toque no quadrado. A bola subiu. Subiu. E muito provavelmente por esse toque aí do zagueiro que tirou o nosso equilíbrio. Galerão Schmeichel bate. É lá para frente. Aí Lucas Paquetá vai dividir e não ganha. Sobra com o Poulsen. Vamos, Tiago Silva. Vamos, Tiago Silva. Errou na saída. Casemiro pega. Outra bola lançada é tua, Alisson. Sai jogando tranquilo. Vamos. Vamos, Braza. Aí o Alisson já não, velho. No Neymar não, cara. É para sair ali no sistema de defesa para a gente iniciar a jogada. Ele forçou uma bola sem a gente querer. E a Dinamarca agradece. O Eriksen vai girar. Tocou para o meio. O Tiago Silva pega. Agora é com o Ney. Ai, velho. Não encaixamos o contra-ataque. Dinamarca vem. Olha onde está o Vini ajudando também. Poulsen faz o pivô. Trabalha e trabalha errado. A Dinamarca errou. E o Brasil agradece. Vamos, Pombo. Vamos. Rafinha toca para ele no mano a mano. Agora passou. Rafinha de novo. Soltou a bola. Vem o ponta direito. O goleiro vem saindo. Não deu para escapar do Schmeichel. Rafinha teve uma boa chance. Mas o goleirão da Dinamarca saiu bem demais. 15 minutos. Sai e dá. Segunda etapa. Brasil dominando no meio. Neymar, Casemiro. Posse de bola. Agora já está em 60 para o brazo. A gente virou. E está pressionando a Dinamarca. Parece que os caras deram uma cansada, né? Aí o Dani. Rafinha. Passou o Ney. Mas vamos voltar a sair no Paquetá. Agora inverte no Alexandro. Ih! Deu ruim. Deu ruim demais. Tem que parar essa jogada. Nem que seja na marra. Casemiro. Cão de guardar responde bem. Dani Alves erra o passe. Rafinha divide. Richardson fica com ela limpa. Pede. Falta nada. A juizão gosta de bola rolando. Ele não para à toa. Outra jogada. Outra da Dinamarca. Brasil armadinho para puxar um contra-ataque de Almanac. Um contra-ataque matador. Dinamarca está ligado. Eles estão com três zagueiros ali. Três caras recuados mesmo com o time atacando. Vini volta. Ela tentando no Paquetá. Dinamarca pega a sobra. Casemiro luta. Não pega. Aí bola. Marquinhos. Desarme perfeito. Vamos sair Brazá. É agora Brazá. Rafinha solta essa bola. E agora no Pombo. Ney está passando Rafinha também. O Richarlison vai. O Richarlison vem. O Schmeichel está saindo também. Bola está na área. Pombo. Segura. Volta. Rafinha. Já viu. Casemiro pode bater para o gol. Preparou. Foi desarmado. Dinamarca agora no contra-ataque. Mas o Brasil está bem posicionado ali. Já veio o Paquetá para atirar. Volta. Ainda Marquinhos. O Brasil já recompõe a defesa. Dinamarca esperou demais. Não tinha muitas opções também. Pega aí o Rafinha. Vamos agora. Encaixa de novo. O Pombo está doidinho. Meteu um balão para o Vini. É agora. Vamos. O Malvadeza está dentro da área. A marcação está empurrando. Ele faz o giro. Quem é que vem? Cadê o centroavante? O Richarlison ficou de fora da área. Era a jogada que a gente errou lá para trás. E ele ia fazer o gol. Mas ele não acompanha. O Pombo não entrou bem. Mas a gente não pode tirar ele. O Vini Júnior está muito mais cansado. Infelizmente. Eu vou fazer o seguinte. Vou deslocar o Ney lá para aquela posição. Vou adiantar o Paquetá como meia. E vou botar um volante para substituir a posição que o Paquetá estava. Então vamos com o Fabinho. E vamos meter o Danilo também no lugar do Daniel Alves. Que já não tem mais resistência física. O Brasil bota o Ney na esquerda. Como muitos de vocês estão pedindo há um bom tempo. Olha aí as alterações. Vini por cansaço. O Dani também. Entra o Fabinho. E também o Danilo. Azemiro. Olha o Paquetá agora como meia atacante. Vamos ver como ele vai se comportar. O Ney na esquerda. Então nem se fala. Bola para frente. Richarlison não aguenta. Vini correu para caramba também. No primeiro tempo ele foi várias arrancadas ali. Uma delas foi pênalti. Não dado. Aqui o Pombo. No Rafinha. Vamos Brasa. Vamos. Passa Pombo. Passa Pombo. Esperou. Tocou. Ele já viu o Neymar. Meteu essa. Adiantada demais. Errou feio o passe o Pombo. Camisa 9 saindo pela ponta. Ele está fazendo um elemento surpresa ali. Na área está o Eriksen. Vai até a linha de fundo. Apanhou da bola. O Brasil já tem pressa. Já sai com o Alisson. Aí o Thiago Silva. Vamos ver o Alexandro nessa esquerda. Olha o passe dele. Isso que arrebenta o time. A Dinamarca agradece. Está um rombo ali no meio campo do Brasil. Fabinho vem chegando. Tenta apertar ali. Danilo está inteiro. Não pode deixar passar. Tem que marcar bem. Deixou o cruzamento. Olha aí o perigo. Bola bate na trave. O Danilo não fechou. Deixou o cruzamento. E a bola na área ali. E o Casemiro não alcança. Eu acho que era o Thiago Silva. E o Alexandro. Um deles. Não era o Casemiro. Alexandro solta essa para o Ney. Vamos ver. Tentou botar na frente. Agora dá. Agora dá. Vai Neymar. Vai Neymar. Gente, a linha de fundo. A linha lateral. O Brasil segura essa na frente. Neymar está pedindo. Mas vamos tocar no Paquetá. Volta aí no Fabinho. Ney está na área. O Pombo também. Bola para o Pombo. Marcação chegou. Fechando. Dinamarca de novo. Vai acabando. Estamos indo para a prorrogação. Mas a Dinamarca já carimbou uma bola na trave. Por enquanto tudo indefinido. Está o drama de uma Copa do Mundo. O Juizão já assinalou ali um minutinho de acréscimo. Dinamarca agradece no ataque. Alexandro. Vamos lá. Passou batido. Cruzamento perigoso. Vai pintar o gol com o Ponce. Alisson segura firme. Dá o balão para o meio. Richardson briga. Vai ter mais um ataque para o Braza. Fim de papo. Brasil zero. Dinamarca também zero. Semifinais da Copa do Mundo. O drama da prorrogação. Vamos ver lá Brasil. Vamos com tudo. Estava pensando em tirar o Rafinha. Mas aqui no Bombapete não tem alteração extra. São as três mesmo. Não tem a da prorrogação também. Que seriam seis. Mas vamos lá né cara. Bola rolando. Prorrogação Brasil já tem uma falta ali. Vamos bater rápida com Casemiro. Trabalhando o Marquinhos. Tem que ter um pouco de paciência para rolar essa bola e tirar a marcação de frente. Alexandro. Domina. Esperou o contato. Errou velho. Thiago Silva. Errou também. Ponce vai vindo com ela. Que isso Braza. Não pode falhar desse jeito não. Fabinho vem no combate. Tira. Boa Fabinho. Bola mais atrás ainda com a Dinamarca. Está tomando todo mundo ali na marcação. Pelo alto. Casemiro falhou. A Dinamarca vem. Opa. Banheiraça. Está impedido. Está impedido. Pode parar. Pode parar. Pode parar. Ele está dando gol. Ele está dando gol da Dinamarca. Não estava impedido não. É gol da Dinamarca do Camisa Zero. Vamos ver esse lance polêmico e muito. Cara. Ele não estava impedido. Não é possível irmão. Não é possível. Que isso. Eu não estou acreditando. Eu não estou acreditando. Mano. Ele estava muito impedido. Câmera aérea agora no momento do lance. Eu. Ah velho. Olha o Camisa 18 ali. Olha o Danilo. Mas não. Teve um chute. Cara. Mano. Mano do céu. Mas muito impedido cara. Mas olha o momento exato que ele deu o passe. Está muito impedido. Véio do céu. Vamos girar essa câmera. Vem uma câmera aérea aqui. A mais aérea é essa. Véio. Mano. Eu não estou acreditando. Olha só. Não tinha mais ninguém lá. Caraca moleque. Como o goleiro. Como o juiz deu gol. Olha que assalto. Véio. Eu não acredito. A gente não teve um pênalti marcado. E agora teve esse gol num impedimento bizarro. Bizarro. Olha como o cara está à frente. Mas é muita coisa à frente. É muita coisa à frente. Nessa câmera aérea gigante aqui. Dá para ver o posicionamento. Traça a linha aí. O VAR está dando o gol. O VAR não chamou. Que isso. Que bizarro. Eu nunca vi isso num jogo de futebol. Eu nunca vi isso. Sinceramente o erro. Talvez o maior erro da história de uma Copa do Mundo. Já teve no primeiro tempo o pênalti não dado para o Vini. Agora um gol muito impedido. E foi confirmado. Eles não voltaram o lance. O Brasil em desvantagem tanto aqui quanto com a arbitragem. Alexandre tenta disparar. A gente tem o segundo tempo. E esse restante do primeiro ainda para buscar o empate. Vamos lá Brasil. Vamos acreditar. Bola na frente ali. O Ponsen dominou. Thiago Silva está apertando ele. Olha onde está o Thiago. A gente já vai botar ataque total. Não tem outra opção. Tem que pressionar. Dinamarca tenta. Casemiro protege bem. Sai com o Rafinha. Aí o Pombo. Vem comigo Ney. Vem comigo Ney. Toma calcanharzinho. Vai Ney. Vai na boa. Traz ela. Toca. Boa no Alexandre. Aí é onde tem a nossa possibilidade. Adiantou no R2. Correu feito louco. Cruzamento. Não tinha ninguém. Paquetá vai pegar essa ali na direita. Já dominou o Lucas. Lucas Paquetá tentou a finta. Dinamarca está ligada. Danilo recupera. Vem o Braza. Passou. Neymar está pedindo. Mas o Pombo está com ela. Preparou. Bateu. Golação. Brasil. Goool do Brasil. Richarlison. Vila. Riri. Richarlison. O Pombo. O Pombo. Empato. Jogo na prorrogação. Brasil vai chegando ao empate com esse golaço do Richarlison. O Neymar passou. Estava pedindo a verdade. Mas meu irmão. Se liga não. Dá mole não. O Pombo domina. Câmera do drone. Aérea demais para mostrar o lance. Neymar estava sozinho. Estava. Mas se a gente tocasse o zagueiro já ia antecipar. Então o Pombo já meteu o louco na canhota. Bola passa na bochecha da rede. Que jogo, véi. Contra o juiz com dois erros bizonhos de arbitragem. O Brasil empata e a gente tem ainda o finalzinho do primeiro tempo. E o segundo tempo inteiro da prorrogação. Pra tentar essa virada heróica, histórica, absurda. Dinamarca joga bem. Aí o Richarlison toma a bola. Juizão para. Mano. Tá roubando. Tá claro. Tá evidente que esse juiz tá comprado. Impressionante. Vamos lá então. Segundo tempo. Decisão. Copa do Mundo. Prorrogação. Como diz o Galvão. Raja coração, meu amigo. Vamos lá que a Dinamarca começa pressionando. Não sei, cara. Eu acho que eles não estão tendo gás pra ir pro ataque. Estão mais na base do... Vamos cercar e vai que sobra uma bola. E tem jogada ali, ó. Já perdendo pro Casemiro. O Brasil pode encaixar essa. O Ney aparece aqui pra buscar. Vem Pombo. Vamos Pombo. Tá passando o Rafinha. Passa. Ih, que bola. Posição legal. Rafinha nela. O Schmeichel tá chegando. Caraca, mano. A hora que a gente vai dar o drible, o Schmeichel já se atira. É um goleiraço. Ele não deixa a gente driblá-lo. E quando driblamos com o Vini, o juiz não deu o pênalti. Vai Neymar. Vamos Ney. Aparece o Richarlison. O Rafinha tá sempre livre. É bola do jeito que ele adora, mas não tem ninguém na área. Limpou pro Pombo. Vai. Nossa. Preparava pra bater de primeira. A Dinamarca deu sorte agora. Contra até que eles tão no mano a mano, hein. Três contra três. Bola no pouso, hein. Ih. Falhou feio. Falhou feio o Alexandro. Thiago Silva chega pra fazer a marcação. Vamos, vamos, vamos. Thiago Silva. Sai, sai time. Vai, time. Vai. Boa, Thiago. Tirou na moral. Tirou saindo bem com o Alexandro. Brasil bota lá na frente. Tapa no Fabinho. Vamos inverter lá com o Danilo. É pela direita. Cava ela. Tira da marcação. Lateral vai ser nosso. Treze minutos. Quase quatorze. Vamos ver se vai ter a crescima. Dinamarca tá na pressão. Tá no ataque. Juiz não vai dar a crescima. Alexandro toma. E vamos ter a última descida. É agora, Brasa. É agora com o Pombo. Richarlison bota lá na frente. Marcação tá apertando. A gente tem que adiantar porque senão vai acabar o jogo. Richarlison ligou o modo turbo. Vai Pombo, vai Pombo. Limpa o Neymar. Não passa o Richarlison. Prepara pro chute. Reclamou de pênalti. Tira a defesa da Dinamarca. E acaba o jogo. Brasil na bronca também no último lance. Nessa jogada do Richarlison. Não vai dar pra ver o replay. Mas comenta aí o que vocês acharam da dividida. Foi na bola ou realmente foi pênalti na hora da finalização. E falando em pênalti, agora é o drama, né, irmão? Vamos pra disputa de pênaltis. Brasil versus Dinamarca. A gente vai começar com o Pombo. O Neymar é o segundo. Rafinha é o terceiro. Paquetá e Fabinho fechando. Vamos ver qual é. O Brasil vem forte. Eu espero. Quem vem pra bola é o Pombo. Em diabrado, o Richarlison. Fez o gol que levou essa disputa pros pênaltis. Vamos lá, Richarlison. Na batida. Pra fora. Pra fora. Richarlison perde o primeiro pênalti pro Braza. Vamos lá, Alisson. Vamos, vamos, vamos. Vai que é tua. Alisson na trave. Felipe Billing. Perdeu também. Segue tudo igual. Aí o Neymar Júnior. Na batida do Ney. Bem demais. Deslocando o goleiro. Brasil sai na frente. 1x0. Vamos que é o Poulsen. É o artilheiro centroavante dinamarquês. Bateu no meio. Cobrança de segurança. No oferecimento de canal Geração Gamer. Olha a nossa placa. O nosso banner ali no fundo. Vamos com o Rafinha. Terceiro penal pro Braza. Só bola colocada. Mas ele defendeu. Com a ponta dos dedos. A Dinamarca pode ficar em vantagem agora com o Jensen. Alisson ligado nela. Pra fora. Perderam também. Perderam também. Todo mundo tá com o pé pesado. 120 minutos não é fácil. Lucas Paquetá. O quarto pro Braza. Vamos lá. Paquetá. Soltou. Bumba. É gol do Brasil. 2x1. Vai que é tua Alisson. Vai que é tua Alisson. O cara que fez o gol impedido. Vem pra cobrança. Alisson. Pegou. 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 Defendeu Alisson. A classificação pra final do Brasil tá nos pés do Fabinho. Ele vem pra bola. Bateu no meio. Acabou. O Brasil tá na final da Copa do Mundo. Jogando contra o juiz. Quem assistiu o vídeo tá ligado que a gente não tá mentindo. Foi um pênalti claríssimo no Vini. E o gol então nem se fala. O Dinamarca estava um quilômetro impedido. O juizão fez vista grossa. O VAR nem chamou ele pra analisar o lance. Nem precisava. Era já pra ter anulado logo de cara. Mas a Celesta na raça. No momento histórico. Estamos na decisão. Histórico vai ser essa final. Em Portugal eliminou o Senegal por 2x0. Então teremos na disputa do terceiro lugar. Senegal versus Dinamarca. E já teve essa disputa. A Dinamáquina venceu o Senegal por 3x0. Ficou com a medalha de bronze. Agora a disputa da decisão. Todo mundo falando português. Portugal de CR7. Bruno Fernandes e companhia. Uma seleção de respeito. Encarando a seleção brasileira. Meus amigos portugueses que assistem o canal. Comentem aí também os nossos brazucas. É claro. Quem será o campeão? Quem vai levantar essa taça? Próximo episódio. A decisão fica ligada. O esqueminha é esse. Emoção a flor da pele. E olha aí o cara na disputa do terceiro lugar. Maluco do Cornelius meteu um monte. E está na artilharia com 6. Tamo junto rapaziada. E até a próxima.